Estou aqui pra te dizer que minha vida não faz sentido Se não tiver você Escrevi poemas e canções, muitas histórias Compartilhadas de minhas emoções Histórias E mesmo assim dentro de mim Sinto que eu preciso abrir meu coração Preciso ouvir tua voz suave Teu toque sincero segurando em minha mão Preciso ouvir tua voz suave Teu toque sincero segurando em minha mão Segurando em minha mão Estou aqui pra te dizer que minha vida não faz sentido Se não tiver você Quero sentir o teu amor em cada parte e em cada canto do meu ser Estou aqui pra te dizer que minha vida não faz sentido Se não tiver você Quero sentir o teu amor em cada parte e em cada canto do meu ser Meu pai, eu quero sentir você Meu pai, eu vivo só pra ti Meu pai, eu vivo só pra ti Meu pai, eu vivo só pra ti Meu pai, eu vivo só pra ti